Então, para esse novo projetinho, nós vamos precisar novamente de uma bandeja. Eu vou usar essa aqui, que ela é meio cinza, então acho que a cor vai combinar para o que eu quero agora. Poderia ser qualquer outra cor, tá? Então, eu vou usar ela. Vou usar alguns bonequinhos aqui, que eu tenho, mais ou menos nesse tom. Velinhas. Vou usar algumas bolinhas. Sempre sobra bolinha de cada Natal, então tem bastante aqui. E eu vou usar só duas. Vou usar esse enfeite, que ele é de pendurar em árvore, mas eu vou usar ele aqui e eu acho que vai ficar legal. Vou usar pinhas. Eu tenho bastante pinhas aqui em casa, tem algumas rústicas também, porque eu fui no bosque e peguei várias. Essas estão pintadinhas de prato. Então, eu vou utilizar elas. Vou usar também esse meu servo, o rena. Eu acho lindinho ele e acho que a cor dele também tem que dar a ver. Bom, é muito simples. É só ir colocando tudo dentro da bandeja. Vamos ajeitando para deixar espaço na frente, que é onde nós vamos colocar as coisas menores, mais baixas. Agora, eu vou colocar o meu servo. Ele solta bastante glitter. Agora, vamos colocar as nossas pinhas. Algumas bolinhas. É só ir ajeitando para ficar bonitinho e nada atrapalhando. Vou colocar esse enfeite aqui, do ladinho. E agora, a velinha. Vocês poderiam usar qualquer outra vela. Eu vou usar essa, porque eu acho que deu certo ali. Bom, é muito simples. E dá um toque super especial na sua mesa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Se vocês gostaram, deixe o joinha de vocês. Se inscreva no canal. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.